E aí Jefferson? Não sou Casa Bahia, mas minha dedicação é total a você. Olha a flechada, olha a flechada. Olha a flechada. Olha a flechada. Depois lá. Limão? Ali? Não sei se tu vai fazer alguma estranha hoje. Deixa eu ver. Você está de parabéns. Obrigada, Edael. Gosta de brigadeiro, Isa? De branquinho, negrinho? Eu gosto. Eu gosto mais de branquinho. Negrinho não sou muito. Mas branquinho eu gosto. Bastante. Eu vou em festa de criança, assim, sabe? As crianças gostam do negrinho, né? Mas eu prefiro branquinho. Ai, adoro, sim. Eles são... Eles são maciozinhos, assim. Coisa boa. É beijinho. É beijinho. Também gosto de beijinho. Eu gosto de beijinho também. Eu gosto. Ali, a... Rádio Limão e As. Depois? Depois? É estrechada pra tudo quanto é lado. É verdade. Casas Bahia. Beijinho. Benedita. Tá almoçando agora, Jefferson, né? Sextou, Jefferson. Sextou. Ali, a... Depois, se tu fizer alguma coisa lá, eu vou lá. Ali, ó. Eu vou lá. Não sei se vai ter estreio hoje. Onde ela fez. Ah, tu mandou uma fotinho, né? Melhor fotinho, né? Edael. Eu e meu chandeli. Hum... Né? E aqui acabou. Hum... Hum... TV. Assalamu aleikum. Shokan, jazila. Fatih. Amém. Wa aleikum salam. Fatih. Queria mais, mas era o último. Acabou. Oh my God. Oh my God. Não postou nada de novo, não. Ya, ya, Zayni. Assalamu aleikum.